Oi pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Para o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma costelinha de porco na panela de pressão com batata. É bem facinho de fazer e fica uma delícia, gente, fica uma delícia com arrozinho branquinho, uma delícia. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então a gente vai começar fritando uma cebola. Vamos colocar aqui na panela de pressão para fritar. Vamos esperar dar uma douradinha. Vamos acrescentar agora aqui uma massa de tomate, um pacotinho de massa de tomate. Vamos acrescentar também um pimentão, do tamanho que vocês quiserem. Eu vou pôr cebolinha também aqui, que eu acho que vai ficar bem bom. E vou pôr o sazon e meia colherzinha de sal. Aí por último a gente vai colocar um quilo de costelinha de porco picada na panela. Aí a gente vai cobrir com água, esperar ferver e fechar a panela. Eu vou deixar 30 minutinhos aqui na pressão, aí eu venho mostrar para vocês como é que ficou. E se passaram 30 minutos aqui, ela está pronta. Vocês devem estar se perguntando, cadê a batata, né? A batata eu cozinhei separado porque eu fiquei com medo de não dar para fazer nessa panela. Porque a minha panela é bem pequenininha, ó. Eu cozinhei ela separado, mas vocês podem, se vocês tiverem uma panela maior, dá para pôr junto. E ficou assim a nossa carne com batata. Nossas costelinhas, né? Ela ficou bem molinha, gente, desmanchando. Aí vocês jogam uma cebolinha por cima, o tempero que vocês gostarem vai ficar uma delícia. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar. E até a próxima! E até a próxima! Tchau.